Uma anta saiu da mata, foi para as ruas em busca de alimento, Dani, e acabou ficando por lá. E atenção, viu? A atenção, na verdade, o carinho dos moradores cativaram o animal silvestre, que acabou virando um mascote do município. É isso mesmo que você está vendo. Uma anta andando calmamente pela cidade de Cuniza, como se fosse de casa. E, na verdade, é mesmo. Ela está no restaurante hoje, veio tomar café da manhã. Aqui, olha. Ela está na cidade toda. Então, os quatro meses que ela começou a vir para a cidade, e depois que ela começou a vir, e o pessoal começou a ter um carinho com ela, né? Cuidando. Na onde ela chega, ela atrai todas as atenções, as câmaras, todas viram para o lado dela. Aí ela se sentiu ali segura, e agora ela não vai para o setor chacareiro. Quase todo dia ela faz uma visita no centro da cidade. O nome dele é Chico, e tudo começou quando, do nada, começou a frequentar a área urbana da cidade, e decidiu ficar com os moradores. E hoje, é um verdadeiro mascote de todos. Ela só quer estar no meio do centro da cidade, visitando os comerciantes. Sempre quando ela chega, ela é o centro de atração. E as redes sociais, até dos comércios bomba, porque daí, onde que ela chega, um posto, outro reposto, e daqui a pouco o comércio está na mídia, está todo mundo famoso, por causa do chamado nosso histórico, que é um Chico conhecido, e conheci também o mascote da cidade. Todo mundo que chega na colmisa, a primeira coisa, fala, onde que está essa anta? Eu quero visitar, eu quero... Onde que ela está? Eu quero ver, eu não posso ir embora, porque meus parentes ligaram. Tira foto com a anta! E não para por aí. Depois que Chico se tornou o bichinho de estimação de todos da cidade, não voltou mais para a área de mato. Decidiu ficar com a nova família, que acolheu, e mima muito ele, que ama todo esse carinho, já que é a única anta do pedaço. Na verdade, hoje, é o alemão da PC e a enfermeira Maria Regina, que hoje são os fiéis depositários, hoje, né? O Ibama veio aqui, colocou isso como fiéis depositários, e ele veio a vir solto para todo o canto. Então, digo assim, acho que quando chegar, leva ele embora, para um outro local, né? Que o Ibama vir retirar, buscar alguma coisa assim, eu acho que vai reabalar a cidade, entendeu? Porque o povo já acostumou tanto com esse animal, já acostumou tanto com essa anta, entendeu? Tem pessoas que só via por imagem, por foto, e nunca tinha presenciado. E hoje tem o prazer de estar pareado, abraçando, tirando foto. E claro que ele é bem cuidado, vai no veterinário e tudo mais. Eu acho que ele merece, sim, ter uma homenagem aí, dessa parte aí, de uma praça, uma localidade, porque vai ficar na história. O dia que esse animal chegar e ir embora da colisa, né? Vai ser uma falta muito grande, vai faltar alguém na cidade. Na verdade, nós já patrimoniou ele, já é patrimônio do município.